Doi de vana das noites fatias, sendo a razão dos meus dias. Quando tu quiseres, faz um gesto, um aceno e eu darei este amor que neguei. Há tantas mulheres, doi de vana apesar de tudo. O tempo passa e eu não mudo, ainda te quero bem. Tu és doida, doida que só vendo e eu te querendo, sou doido também. Doi de vana quem me calunia, não sabe a agonia que eu passo e passei. Não ouviu tua voz quem me rouca, nem beijou essa boca que eu tanto beijei. Doi de vana carícia suprema, só me condena quem não gostou de alguém. Tu és doida, és doida varrida e eu te amando na vida, sou doido também. Doi de vana quem me calunia, não sabe a agonia que eu passo e passei. Não ouviu tua voz quem me rouca, nem beijou essa boca que eu tanto beijei. Doi de vana carícia suprema, só me condena quem não gostou de alguém. Tu és doida, és doida varrida e eu te amando na vida, sou doido também. Doi de vana carícia suprema, só me condena quem não gostou de alguém. Doi de vana carícia suprema, sou doida, sou doida a agonia. Obrigado.